E quando se encontra aqui nesse momento, infelizmente vem o pessoal do Imbama, vem prender o material dos nossos guerreiros. Material esse que eles trazem para vender e para alimentar suas crianças que lá se encontram. Eu pergunto para o governo brasileiro, o meu povo, meu parente, está sendo indenizado por conta disso. O Estado brasileiro é indenizado por roubar nossas terras, por roubar nossos territórios? Não é. Infelizmente a situação nossa, parente, se encontra lamentável. Mas eu acredito no Deus, dedoalhar a Deus, que vai nos dar força para a gente continuar a lutar. Enquanto nós não tivermos nossos territórios, em nossas mãos, a nossa alimentação não vai estar dentro do que nós queremos. Porque é da nossa terra que nós plantamos, que nós colhemos e que nós nos alimentamos. As parcerias que estão aí, mas ainda é pouca para nós. É pouca, porque nós não temos nossos territórios, em nossas mãos. A PEC 215 está aí. Nós estamos gritando e cramando, chorando para que ela não aconteça. Estão gritando não a PEC. Então é preciso que o governo brasileiro nos respeite com os povos indígenas desse Brasil. Aplausos 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 Obrigado.